Copo levanta o copo aí, quem tá com o copo levanta o copo aí, quem tá com o copo levanta o copo aí De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Aê, Selmin, foi o que o Mano Brown falou, mostra pra esses cus como é que faz De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada Se chega a fronta e tu mutua na balada E quando desce a tropa já faz o ô As braba, somente as tops que são diferenciada Se chega a fronta e tu mutua na balada E quando desce a tropa já faz o ô De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Aquele que falava que eu nunca ia pra frente Hoje eu tô aí Mais um ano de carreira, mais um ano de vida E mais um ano de muito trabalho Pra aqueles que odeiam recalcado e vejoso aí Levanta a mão, levanta a mão Quem odeia recalcado e canta aí De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Não, tô falando das braba Aquelas tops que são diferenciadas Se chega pronto e tu mutua na balada E quando der... Eu vou te dar uma boa 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 boa